Olá, estamos com você. Mais um dia, este é o programa Abrindo a Bíblia, é um programa da Palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que nós já tratamos em alguns, essa semana, alguns dias passados, sobre a questão da dureza de coração. Vamos falar sobre o quebrantamento que é tão necessário para a nossa vida com Deus, para o perdão ser algo constante e diário na nossa vida, para que nós sejamos mais sensíveis ao Espírito Santo. Tudo isso acontece quando nós nos quebrantamos e permitimos que o nosso coração seja também, como diz a Bíblia, um coração de carne e não um coração de pedra. Esse é o nosso tema de hoje, estaremos falando, aí na tua tela vai aparecer mais uma vez, vou pedir para a produção colocar aí, mantendo um coração quebrantado. Isso é tão essencial e tão importante. É tão importante quanto o ar que nós respiramos. Porque um coração quebrantado, Deus não resiste e também é o nosso caminho, o passaporte para um relacionamento mais íntimo e profundo com Deus, através do Espírito Santo. Eu convido você a estar comigo. Eu louvo a Deus hoje, também, pela vida da pastora Nelly, a quem eu quero abraçar hoje. Ela é a proprietária da Nelly Modas e você vai poder conhecer um pouco mais através do telefone que aparece na tua tela. Código 92, dígito 9, 9136, se eu não me engano, é isso aí, 382. Eu quero abraçar a Nelly hoje e dizer muito obrigada, Nelly, porque hoje estou muito bonita, estou vestindo um modelo, estou aqui mais perto dessa câmara, para você poder ver essa estampa, esse vestido belíssimo. E nós louvamos a Deus por essa parceria com a Nelly Modas, que abençoa o ministério, abrindo a Bíblia, me vestindo aqui, para poder pregar e estar aí com você. Nós louvamos a Deus por todos que estão envolvidos nesse ministério. Não somente a Nelly, mas todos que oram, todos que intercedem, todos que são semeadores deste ministério. Nós temos uma novidade também, essa semana foi aberta no Facebook, uma página, um fanpage do Abrindo a Bíblia. E você só entra no teu Facebook e digite, Abrindo a Bíblia. E você então poderá estar vendo as coisas que acontecem durante a semana. E vamos também procurar colocar de uma maneira bem resumida as mensagens que muitas pessoas não podem, às vezes, acessar pela TV. Mas vamos tentar colocar ali algum resumo da palavra de Deus para que as pessoas sejam abençoadas. Eu convido você a não somente curtir, comentar e compartilhar, mas estar conosco nessa página também, tá bom? É só entrar no teu Face e digitar ali, acessar, Abrindo a Bíblia. E você estará ali na nossa página. Hoje eu quero também, neste momento, parabenizar uma querida amiga, uma intercessora, uma mulher de Deus. O nome dela é Vera, ela é muito especial para mim, porque nós somos amigas, ela sempre me abençoa com palavras de vida, com a sua oração. Ela sempre é aquela pessoa que me coloca, sabe, para cima. Às vezes a gente está para baixo, está triste, a vida também, às vezes, tem tantas lutas, né? É tão bom ter uma amiga. Louva a Deus por você, Vera. Feliz aniversário, Deus te abençoe. A Vera não somente é uma amiga, mas ela também acompanha o Ministério, Abrindo a Bíblia. Ela ama a palavra e ela sempre está ligada aqui nos programas. E hoje ela faz mais um aniversário, mais um ano de vida. Deus te abençoe, Vera. Receba o nosso carinho, o nosso abraço. Você é muito especial para mim e para nós aqui do Ministério, Abrindo a Bíblia. Amém? Bem, nós louvamos a Deus também pela Igreja Evangélica, Assembleia de Deus no Amazonas. Na tua tela você vai ver todo o site da IADAM, a Igreja Atuante, Visionária e Missionária também. Você também vai conhecer um pouco mais sobre a Faculdade Boas Novas, que é um braço da Igreja, um braço na área da educação e que tem muitos cursos a oferecer. Na tua tela você vai ver o site da FBN e também você vai ver aí o site do Instituto de Educação Boas Novas. Na realidade, é o número de contato para você conhecer também essa instituição, que é um braço importantíssimo da Igreja, da IADAM, que trabalha na área da educação dos jovens, das crianças. E nós louvamos a Deus pelos semeadores, que é você que semeia neste projeto de vida, neste projeto que traz vida de Deus, porque ela leva a palavra de Deus e ela tem um alcance tremendo. Você não tem dimensão, e nem eu muitas vezes, da onde a Boas Novas entra, aonde ela chega. Em lugares longínquos, em lugares aonde a Igreja talvez não possa chegar. Muitas vezes, eu sei que a Igreja chega nas penitenciárias, mas não é em todo momento. Mas tem momentos ali que a pessoa pode estar triste, num momento só, e liga a TV, a Boas Novas está lá, levando palavra de salvação e libertação. Em hospitais, em lugares aonde pessoas estão deitadas num leito, a palavra de Deus chega também. Em casas, aonde pessoas estão solitárias, quem sabe uma da manhã, duas, três, porque a Boas Novas é 24 horas no ar, chega a palavra de vida. E você garante isso, quando você é um semeador. Por isso Deus vai lhe recompensar, e Ele vai se alegrar, quando você ver com o teu coração, esta grande obra que é a Boas Novas. Sempre transmitindo Jesus. Jesus, convido você hoje a ser um participante, um semeador da Boas Novas, tá bom? No final deste programa, a gente vai orar. Nós vamos orar com você. Então você já pode ligar para este número, que parece bem aí na tua tela. E esse número, não é só para você ligar lá para frente, quando está acabando o programa. Ligue agora, porque você vai colocar o teu pedido, e juntos aqui, nós vamos levantar um clamor a Deus pela tua vida. Pelo teu pedido, pela tua necessidade, que você vai colocar, né? Em oração. E nós juntos vamos orar. É tão bom orar junto. E nós vamos fazer isso, tá bom? Então eu já te convido a ligar para nós. Nós vamos agora para um breve intervalo, Mas a gente vai voltar com você daqui a pouco mais. Não tenho uma passagem específica. Nós vamos estar em várias passagens que vão nos falar da importância de sempre mantermos um coração quebrantado. Amém? É isso que Deus quer para nós hoje. Eu vou para um breve intervalo. Daqui a pouco mais, eu volto com você. Bem, estamos de volta com você nesse momento. E nós hoje vamos falar sobre algo que nós já falamos aqui nesse ministério inúmeras vezes. Porque é algo essencial que o Espírito Santo deseja para você e para mim. E quando o Espírito Santo deseja algo para nós, Ele sempre vai colocar de uma maneira muito, vamos dizer, eu não vou dizer sutil, mas o Espírito Santo, Ele fala aos nossos corações. Ele vai colocar um peso, um desejo, para que a gente se atenta, né? Ficamos atentos a essas coisas. E uma das coisas que Deus tem colocado muito forte no meu coração é a questão de manter o meu coração quebrantado. Manter o meu coração, como diz a palavra de Deus em Ezequiel, capítulo 36, onde o Espírito Santo fala através do profeta quando Ele diz, o Espírito Santo diz, eu vou dar a vocês um novo coração. Eu vou dar a vocês um novo Espírito. Eu vou tirar de vocês o coração de pedra. E vou colocar em vocês um coração de carne. E é isso que Deus quer para nós hoje. Um coração de carne. Um coração quebrantado. Os benefícios de um coração quebrantado são tremendos. Primeiro porque um coração sensível ao comando, as palavras, ao agir, ao sussurrar, as palavras, ao querer de Deus, do Espírito Santo, para nós. Quando nós temos um coração quebrantado. Mas o perigo é que o nosso coração, ele é exposto diariamente. 24 horas. E nessas 24 horas, cada hora, cada minuto, cada segundo, se nós não vigiarmos o nosso dia, a nossa semana, os nossos meses, nossos anos, constantemente, nós somos bombardeados por agentes que cauterizam o nosso coração. Por agentes que endurecem o nosso coração. Portanto, hoje, essa é uma palavra de alerta. Uma palavra que o Espírito Santo quer que você e eu, não somente venhamos ouvir, que nós não somente ouçamos ela, mas que nós venhamos atentar e falar, é para mim, eu preciso disso. E Deus tem colocado isso, porque alguns tempos passados, eu mesma reconheci no meu coração. E eu falei em alta voz, eu estava na minha casa, e eu estava ali pensando em algumas coisas, meditando, e eu falei, Deus, eu preciso estar mais quebrantada. Como o meu coração ainda, em algumas áreas, está endurecido, está duro. E o Espírito Santo me fez reconhecer isso. Então, hoje, com certeza, você que está aí, que ama a palavra, que está no Ministério da Palavra, que assiste ou abrindo a Bíblia, você ama a Deus, e você quer agradá-lo. E você, hoje, então, vai entender a importância de sempre estar vigiando e sendo sensível às atitudes que podem endurecer teu coração. Eu vou começar com uma, mas antes de nós enumerarmos algumas coisas, eu gostaria de começar com um versículo que está em Provérbios, no capítulo 4. E é um versículo que nós todos já conhecemos muito bem, que é o versículo 23. Esses dias eu estava escutando uma pastora querida, lá de Belém do Pará, que é a pastora Rebeca Câmara, ministrar nesse versículo, não só nesse versículo, mas numa passagem, e ela usou este versículo. E em outras ministrações também, eu sempre ouço alguém pregar, e ele é tremendo. É Provérbios 4, versículo 23, que diz assim, para você e para mim, sobre tudo o que tu deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Primeira coisa, eu não posso guardar o coração dos outros. Isso é com eles. Eu posso orar pelo meu filho, para que Deus venha ajudar a ele, guardar seu coração. Minha nora, minha filha, meu genro, meu esposo, meus familiares, amigos, mas isso é uma coisa individual. Cada pessoa, deve aprender, a guardar seus sentimentos, seus pensamentos, o seu coração. Guardar do que? Daqueles agentes, que venham promover, endurecimento. E um dos maiores, endurecedores, de coração, chama-se, pecado. e nós somos expostos ao pecado, porque, não só pela tentação que vem de fora, que é do nosso inimigo, Satanás, que nos tenta, mas, a própria tentação vem de nós, da nossa carne. Porque a Bíblia fala, que em iniquidade, fomos concebidos. Que nós temos uma carne, que não é brincadeira, não é fácil. Temos que lutar com ela todos os dias, porque senão, como diz o apóstolo Paulo, o bem que eu quero fazer, isso eu não faço. Mas o mal, que eu não quero praticar, eu acabo fazendo. Por quê? Porque é uma constante luta, com a minha carne. Eu tenho essa índole carnal, eu vou lutar com ela, com ela, com essa índole, com a minha carne, até o dia que eu morrer. Não pense que você já lutou, uma vez por todas, e já venceu a tua carne. Não se iluda. A tua carne nunca vai ser vencida, enquanto você mora aqui nesta terra. Quando você chegar no céu, você vai ser revestido de um novo, uma nova essência, uma nova glória, um novo corpo, tudo novo. Aí vai acabar as tuas lutas com a carne. Mas até lá, até lá, você e eu, vamos lutar contra ela. Então o pecado é o maior endurecedor. Atitudes pecaminosas que nós, às vezes, achamos normal. Uma atitude, por exemplo, quando a Bíblia fala, e eu quero aqui, achar esse versículo, que ontem, uma pessoa compartilhou ele de uma maneira tão tremenda. Eu não sei se eu vou poder achar ele aqui, como eu estou querendo achar aqui. mas eu vou voltar para ele daqui a pouco, mas eu vou ver se o que fala, nada façais, por partidarismo ou vanglória. Mas não faça por esses sentimentos. Sempre reconheça os outros superiores a você mesmo. Se nós não cuidarmos, o orgulho, que é uma atitude pecaminosa, ela entra no nosso coração. E a gente pode estar indo para a igreja, pode estar dando dízimo, pode estar fazendo a obra de Deus, pode estar em uma célula, pode estar fazendo, dando aula de escola dominical, ser um pastor, ser um dirigente, ser um ministro da palavra, ser um diácono, uma diaconisa, um líder, um levita, um adorador, quem quer que nós sejamos. Mas se o nosso coração há um desejo de competir, vou fazer porque eu quero competir, e ver se eu faço melhor que o meu irmão. Já é uma atitude de competição. E essa atitude, que a Bíblia fala de vanglória, de partidarismo, essa minha parte, eu vou ganhar aqui. A parte do outro, não sei se é tão bom quanto a minha, porque eu vou ser número um. Se nós não vigiarmos, essa atitude entra no nosso coração. E ela é uma atitude vinda do orgulho. E orgulho é uma atitude pecaminosa. Muitas vezes a gente, não somente compete, como diz a Bíblia, nada façais, por partidarismo, por vanglória, por vaidade, por orgulho. Mas, sempre considere o teu irmão, melhor do que você, acima de você. Isso é tão importante. É só um exemplo que eu estou te dando. Porque você fala, mas irmã, eu não estou adulterando, eu não estou roubando, eu não estou matando. Porque a gente só olha para aqueles pecados tão evidentes. Mas existem pecados que estão entranhados dentro da nossa alma, lá dentro. E orgulho não é uma coisa evidenciada pela aparência física. Aí que a gente erra. A irmã está toda bonita, arrumada, ela é orgulhosa. Nada disso. Muitas vezes, pessoas que não estão arrumadas, e nem bonitas, e nem apresentáveis, têm orgulho no coração. Porque orgulho não é algo exterior. É algo, é uma cobra peçonhenta que se esconde dentro da alma. E lá ela age com atitude de inveja, de competição, de julgar, de dureza. E isso endurece o coração. Então hoje Deus está falando conosco que pecados que nós achamos que não tem problema eu falar daquela irmã, porque aquela irmã fez isso e isso, então eu vou lá para uma outra irmã falar mal dela. Isso é pecado. E nós achamos que é normal a gente julgar uma pessoa. Ah, fulano de tal, ela falou muito quando ela deu testemunho. Ou fulano de tal gosta muito de falar, de rir alto, de falar da vida dos outros. Fulano de tal cozinha muito mal. Fulano de tal faz assim, assado. Fulano de tal não cumpre com seus... e a gente começa a querer falar mal das pessoas, julgá-las. Isso também é pecado. E essas coisas pequenas que a gente acha que não é nada, elas vão endurecendo o nosso coração. E quando a gente endurece o nosso coração, sabe o que acontece? Coisas tão essenciais como perdão são muito difíceis de acontecer, porque o coração está endurecido. coisa tão essencial como a aceitação não acontece, porque o coração não consegue aceitar pela dureza que ele está. A dureza na qual ele se encontra, ele está duro. Submissão a Deus, submissão ao próximo não poderá acontecer, porque o coração está cauterizado pela rebeldia, pelo sentimento de superioridade, pelo sentimento de orgulho que gera crítica, porque o orgulho é um pecado que ele tem muitos filhos. Quais são os filhos do orgulho? A inveja, a crítica, a avareza, a impaciência. Todos eles são frutos e são atitudes pecaminosas. Então, essas atitudes, se nós não lidarmos com elas e falar, Senhor, isso está aqui no meu coração e eu não quero, não deve estar. Eu não quero ser essa pessoa. Senhor, me perdoa. É assim que nós devemos tratar diariamente. Deixar Deus sondar e nós sondarmos o nosso coração, para que nele não encontremos essas atitudes de pecado dentro do nosso coração, pecaminosos. Porque eles, você pensa que não, mas quando se passa uma semana, um mês, seis meses, um ano, e você não trata aquela atitude, ela é um agente que vai endurecer e cauterizar o teu e o meu coração. Por isso é sério hoje o que Deus quer conosco. Não para o nosso mal, para o nosso bem. Deus não quer falar com você para que você cheque o teu coração, como diz aqui, acima de tudo, guarda o teu coração. Por quê? Porque dele procede as fontes da vida. É do teu coração. É daqui que procede a tua existência para a tua vida. Teus relacionamentos, a tua vida com Deus. A tua vida em si. E como difícil e miserável é uma vida de uma pessoa que mantém seu coração duro, ela nunca poderá ser útil nas mãos de Deus, ela nunca poderá ser íntima com Deus. Porque o que nos leva a Deus é primeiramente o arrependimento dos nossos pecados. É estarmos cientes que erramos. Mas quando o coração está duro demais, ele nunca vai ficar ciente do erro. nunca vai perceber que errou. Nunca vai perceber que magoou uma pessoa. Sempre percebe quem magoa ele. Ah, me magoaram, me feriram, me, sabe, me colocaram em último lugar, me fizeram assim, não me trataram com, sabe, com honra, ou não fizeram isso comigo, falaram palavras ásperas, sabe, fizeram cara feia para mim. Mas a gente nunca nota a cara feia que a gente faz para os outros. Como tratamos os outros também de uma maneira maldosa, né? Só olhamos como somos tratados. Mas não percebemos que nós também somos mal educados, somos maldizentes, somos também julgadores, somos também pessoas que às vezes não somos amáveis. Temos que olhar o nosso coração. Então se hoje Deus está falando com você, não olha para o pecado do outro. Olhe para o teu coração hoje. Porque Deus quer quebrantar o teu e o meu coração. Vamos falar no próximo bloco os agentes que quebrantam o coração. Mas antes de falarmos sobre esses agentes, eu quero falar sobre uma outra coisa também. Porque nós achamos que, e não achamos, é fato, é vero, é verdade que o pecado, atitudes não tratadas que nós praticamos, podem nos cauterizar, ferir, e nos tornarmos duros como uma pedra. Isso é muito ruim, porque quando eu sou dura, eu não vou estar sensível nem ao próximo que está do meu lado, a dor dele, ao problema dele, e muito menos a Deus. A questão de tratar a dureza do coração é uma questão de vida ou morte. vida espiritual ou morte espiritual. Por isso que a Bíblia está repleta de passagens que falam sobre o coração quebrantado. Sabe, tem um versículo na Bíblia que fala o coração quebrantado, este, Deus não desprezará. O salmista Davi fala esta palavra. Sabe, e tem uma passagem também, muito tremenda, que está em Isaías, que você deve ter ouvido muito ser falado aqui no Ministério Abrindo da Bíblia, porque eu amo este versículo. Ele está no capítulo 66 de Isaías. Se fosse você, eu notaria este versículo. Isaías 66, versículo 2, fala assim, porque a minha mão, diz o Senhor, a minha mão fez todas estas coisas, e todas estas coisas, diz o Senhor, vieram a existir, mas, olha só, contudo, porém, diz o Senhor, o homem a quem eu olharei é este, eu olharei, diz o Senhor, ao, ao homem a quem eu olharei é este, ao aflito e ao abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Um coração duro nunca será alguém de coração quebrantado, como diz aqui, aflito e abatido. Sempre vai estar ali lutando, sempre vai estar ali relutando, sempre vai estar maldizendo e pondo a culpa em todo o mundo. Me ferem, mas não vê que eles também ferem. O coração endurecido nunca percebe o mal que ele faz para os outros, só o mal que os outros fazem para ele. e Deus está falando aqui na palavra dele, o homem a quem eu olharei. E quando ele fala homem, ele está falando homem, mulheres, a raça humana, a pessoa a quem eu vou estar ligada, meus olhos estão nessa pessoa, é aquela pessoa que depende de mim, ela é aflita, abatida de coração, porque o duro nunca vai depender de Deus. O coração endurecido se afasta, ele depende de si mesmo, da sua capacidade, do seu jeito de agir. Mas aquele que é quebrantado vai sempre estar aflito diante de Deus, sempre vai estar ali, abatido, buscando. Esse coração, Deus, olha, e Deus se agrada. É esse o coração que eu quero hoje. É esse o coração que eu estou atenta hoje quando Deus fala, acima de tudo, guarda o teu coração. Raquel, guarda, porque dele vai proceder às fontes da vida. Ele está falando com você, Nazaré, com você, Sueli, com você, Maria, com você, Conceição, com você que nos assiste, homem, João, Joaquim, Manuel, Bruno, José, Roberto, Ricardo, quem você é? Deus está falando, mantenha o teu coração puro, quebrantado, diante de mim. Essa vai ser a chave da tua vitória. No próximo bloco, vamos falar sobre um outro agente também, que são agentes externos. Tem os internos e tem os externos também, que promovem cauterização, promovem dureza de coração. Nós não queremos isso, não é? Queremos corações quebrantados. Nós vamos agora para um breve intervalo, tá bom? A gente vai dar só um tempinho para você aí tomar o teu café, pegar uma água, mas não saia daí, porque daqui a pouco mais a gente volta com você. Glórias a Deus! É tão bom estar de volta com você, com a palavra de Deus. E eu estou pensando aqui numa música de uma cantora, de uma levita, né? Fernanda Brun, se eu não me engano, que fala, um quebrantado coração, não é? Ele toca o coração de Deus, move, sabe? Deus, ele age quando o nosso coração, ele está derramado diante dele. e para estarmos derramados diante de Deus, o nosso coração deve estar quebrantado. Falamos sobre agentes que cauterizam o coração e nós falamos sobre o pecado, o pecado interno, o meu pecado. Mas você sabe também que tem uma outra coisa que é pecado também, mas não necessariamente o teu pecado. Deixa eu explicar para você bem. Vou olhar para essa câmara aqui. Às vezes o pecado de uma outra pessoa a quem você ama pode ser uma atitude pecaminosa praticada por alguém da tua família. Um pai, uma mãe, um marido, uma esposa, um filho, alguém que cujo pecado dessa pessoa ele afetou você. Porque nós muitas vezes somos endurecidos pelo nosso pecado. Mas às vezes e muitas vezes o pecado, a atitude pecaminosa, maldosa, enganosa, afrontativa de uma pessoa do teu convívio, ela te, esse pecado dela lhe afeta. Porque você foi machucado pelo pecado que ela cometeu. Porque quando alguém numa família comete um pecado, não é só ela que paga o preço ou sente a dor do pecado. Ele afeta a todos os outros membros. O pecado de um, por isso que é muito triste quando alguém peca, esse pecado ele é sentido por outros. E o que que acontece? Esse pecado, se você permitir, o teu coração vai começar a ressentir. Porque ele foi ferido por aquele pecado. O teu coração começa então a ficar magoado porque aquele pecado lhe trouxe dor. E você fica magoado e ferido com aquela pessoa que lhe trouxe dor por causa do pecado dela. Eu falei que todos nós temos um pecado e nós vamos se tratar. Isso já tratamos aqui no primeiro bloco. Isso aqui é uma outra coisa que você tem que entender também. E esse pecado alheio, ele pode te trazer ressentimento, amargura, ira. Você fica irado. eu não merecia que essa pessoa fizesse isso. Porque o pecado dela me afetou dessa maneira e hoje estou ferida, machucada, magoada e posso até estar faltando coisas, não tendo isso e aquilo por causa de algum pecado. Então, esse pecado alheio pode trazer ressentimento, ira, raiva, rancor. E aí que entra a história e a verdade de que por causa do pecado de outro você pode pecar também. porque se você alguém pecou contra você e você não exerceu o perdão, teve o coração quebrantado para perdoar aquela pessoa, você começa a ficar magoada com ela, ressentida com ela, não perdoa. Aí aquela sentimento não vai ficando ali parado, ele vai evoluindo. Porque algo maltratado, uma ferida na alma, se ela não é tratada e curada com o perdão e com a oração e com o reconhecimento diante de Deus, você não trata aquela ferida, ela vai evoluindo, a amargura não fica ali, o ressentimento se torna em amargura e a amargura não para, ela vai começando a desenvolver como um câncer, aí ela se torna, sabe o que? Ela se torna um rancor e o rancor se torna em ira, ódio e aí por diante e vai consumindo a tua alma, o teu coração e aí você está pecando também. Ah, mas ele pecou contra mim, mas se eu permitir o pecado de um alheio me ferir ao ponto de eu estar ressentida, magoada, com ódio, com rancor, quem acaba pecando também? Eu. Você está entendendo? Então não há desculpa, não, mas eu tenho toda a razão de estar com ódio, com mágoa, com rancor, porque eu estou coberta de razão. Podemos ter razão, mas isso não justifica, porque podendo ou não, você ainda peca. quando você não abre mão desse sentimento que um alheio fez você sentir ou passar. Mas aí Deus está falando com você hoje. Ele quer quebrantar o teu coração, fazer teu coração chorar, se arrepender. Sabe por quê? O único caminho para o arrependimento é o caminho de um coração quebrantado. Um coração duro não vai se arrepender fácil não. É um coração quebrantado que Deus pede. de você e de mim. Então hoje pense nisso. Muitas pessoas hoje que assistem são pessoas feridas por uma outra pessoa. Quem sabe o marido que te feriu, uma mãe que te abandonou, uma cunhada que falou mal de você, uma sogra, uma nora que te tratou, ou um filho, uma vizinha, ou uma amiga, uma amiga ou amigo de ministério, alguém perto de você. e a atitude dele pecaminosa, de maldade, afetou teu coração, mas aí afetou de tal forma que causou também atitudes pecaminosas em você. Causou raiva, ira, rancor, ressentimento, falta de perdão. Aí como é que vai ficar? E aí que Deus está falando com você agora. Sim, alguém te feriu, alguém te abandonou, alguém te traiu, alguém traiu tua confiança, alguém foi mal com você, quem sabe um filho, sabe, roubou algo de você para comprar drogas e quebrou teu coração e falou mal de você, denegriu você, quem sabe alguém da tua família que você tinha tanto, sabe, tanto respeito, ela não te respeitou, mas nós não podemos dar o luxo de permitir que o pecado alheio venha formar e cauterizar o nosso coração e aí ele começa a criar também atitudes pecaminosas. É ali que nós temos que estar cientes, epa, meu coração não pode estar assim. E hoje o Espírito Santo está falando com você. E tem um agente muito poderoso que quebranta o coração, sabe o que que é? Está aqui, você está exposta todo dia a ele quando você está aqui no Abrindo a Bíblia, que é a palavra de Deus. Jeremias, o profeta, fala no capítulo 23, no versículo 29, ele fala, não é a minha palavra como fogo? Não é a minha palavra como um martelo que esmiúça a penha? A palavra de Deus é como um martelo que esmiúça. O que que é penha? Penha é pedra. Mas que pedra é essa? A pedra do meu coração que está duro. Então o que que Deus está falando para você? A palavra dele é como um martelo que quebra a dureza de quê? Do teu coração. Leia a Bíblia, leia a palavra, mas não lê por ler. Ah, hoje eu vou ler porque eu tenho que cumprir um plano de leitura. Então eu vou, clique, li isso aqui, li isso aqui. Não, não é assim que Deus quer que você leia a Bíblia. Você vai ler a Bíblia calmamente, refletindo, assimilando, deixando ela entrar em você e falar, poxa, é pra mim essa palavra. Quando Deus fala em provérbios, capítulo 4, acima de tudo, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Aí você vai assimilando essa palavra. Salmo 119, no versículo 11, diz, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E aí está escrito em Jeremias, no capítulo 23, versículo 29, não é a palavra do Senhor como fogo? Não é como martelo? Colossenses, capítulo 3, era o versículo 1, 2, versículos favoritos da minha mãe, que amava a Bíblia, amava a Bíblia, devorava a Bíblia. Minha mãe era uma mulher da palavra e ela vivia na palavra e o versículo que ela sempre falava pra mim, pra mim memorizar, é curtinho, é Colossenses 3,16 que diz assim, habite em vós ricamente a palavra de Cristo. Habite ricamente em vós, em nós, a palavra de Cristo. A Bíblia tem que estar em nós. E é assim que a gente vence a dureza do coração. É em Jesus. É na palavra dele, porque essa palavra tem poder, como diz Hebreus, capítulo, acho que é capítulo 4, versículo 12, a minha palavra, ela é como a espada de dois gumes, ela é viva e ela é poderosa, ela é eficaz. Sabe por que a palavra de Deus é tão eficaz? Porque ela é viva, não é uma coisa morta, é uma palavra viva. sabe? Diz aqui pra nós em Hebreus 4, versículo 12, a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E ela penetra, sabe aonde? Diz aqui, ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito. Juntas e medulas. Ah gente, isso é um lugar que nenhum cirurgião, nenhum psicólogo, nenhum psiquiatra entra. Só a palavra. E essa palavra cura a tua alma. Ela faz você ver quem você é. Como diz Tiago, capítulo 1, que é como o homem que olha no espelho, mas ele esquece. Como é que eu era mesmo? Mas quando eu olho na palavra, eu começo a me ver. Isso aconteceu comigo já. Eu estava lendo a Bíblia, e falava, meu Deus, essa pessoa sou eu. Essa crítica, essa invejosa, essa pessoa aqui é eu, que Deus está falando comigo. eu pude me ver os meus pecados lendo a palavra de Deus, porque ela é um grande espelho que mostra quem eu sou. Quando eu leio ela, Deus começa a tratar meu coração. Então hoje, mergulhe na palavra. Deixa a palavra de Deus falar ao teu coração, porque Deus fala com você através da palavra dele. É um grande agente de quebrantação, de quebrantamento. Adore Deus. Quando você adora Ele, você alimenta Ele, Ele derrama, sabe o que? Chuvas sobre a tua vida. E aí você vai se quebrantando também, porque você está tirando os olhos de você mesmo, da tua dureza, da tua maldade, e colocando os olhos em Deus. Ore. Também é um agente que faz você se humilhar, porque cada momento que você se humilha mais, mais quebrantado será o teu coração. sabe aquela mulher de Mateus 15, que nós chamamos, a Bíblia fala de mulher cananeia, que veio para Jesus, e Jesus, de uma certa maneira, deu uma resposta dura para ela, falando, olha, Ele não vim para você. Aí ela falou, mas Senhor, me socorre. Ela começou a adorar a Jesus, e Ele falou, eu não posso dar meu pão para os cachorrinhos. E aí, ela se humilha mais ainda. Ela fala, mas Senhor, tu sabes, que os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa. Isso é uma mulher que se humilhou, porque a fé dela era grande. E quanto mais fé, mais humildade teremos. Porque fé e humildade andam juntos. Então, uma pessoa de coração quebrantado, uma pessoa cujo a fé cresce, cuja humildade também cresce, mas quanto mais dura a pessoa for, menos fé terá e menos humildade terá também. O coração vai estar duro, impenitente, vai embora, fé, entra a razão, vai embora, a humildade, entra o orgulho. O coração quebrantado é o desejo de Deus para nós. É o caminho, é a via, é a estrada para uma intimidade maior, para um relacionamento mais íntimo com Jesus. Que é isso que Ele quer hoje para nós. Sabe que hoje nós possamos reconhecer, a vida passa, tudo passa, e nós nos ocupamos muito com aqui e agora. Se preocupe a hoje em ter um coração quebrantado. Faz uma análise, eu vou terminar com um versículo de um salmista que fez essa análise. Ele não precisou de ir no analista, ele foi para Deus. E em Deus ele pôde ver e fazer uma análise dele mesmo. Porque cada momento que você vai para Deus, Deus não ponta a dedo para você, mas Deus faz você reconhecer como está o teu coração. E esse salmista, depois que ele escreveu esse salmo todo, que é o salmo 139, que eu quero terminar com ele, que ele é um salmo lindo e tremendo, está aqui ele, olha, salmo 139, diz assim, para você e para mim. Veja só, é um salmista, o salmista aqui é Davi, ele fala, sabe Senhor, tu me sondas, tu me conheces, sabe quando eu levanto, sabe quando eu acordo, quando eu deito, a palavra nem chegou na minha boca e tu já sabes que eu vou falar. Sabe os meus pensamentos, está em todos os lugares, se eu for para o céu, lá tu estás, se eu for para o mais profundo abismo, lá tu estás também. Tu me conheces quando eu estava ainda numa massa, um fome assim, dentro do ventre da minha mãe, eu fui formado, tu já sabia cada célula, meus ossos, me conhecia por dentro e por fora, até os meus dias são contados, tu sabes. Estou dando aqui uma suma do que diz o salmo 139, mas no final, ele fala assim, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Senhor, conhece a mim, prova e vem conhecer o que eu estou pensando. Às vezes, a gente não quer fazer essa oração. Senhor, salva o fulano porque ele pensa errado. Senhor, faz isso na vida do fulano porque ele está assim. Vamos fazer oração para nós hoje. porque oração de quebrantamento é algo individual. E você vai falar, Senhor, sonda-me. Olha para dentro do meu coração, Senhor, e vê o que está dentro dele. Passa essa oração para Deus hoje. Fala assim, Senhor, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. uma atitude má, uma atitude de vingança, uma atitude de desprezo, uma atitude de inveja, uma atitude de orgulho, uma atitude de impaciência, uma atitude de arrogância, uma atitude de frieza, uma atitude de julgar alguém. Senhor, sonda, vê o meu coração, vê se tem uma atitude dessas aqui de pecado dentro de mim, Senhor. vê se há um caminho mau e guia-me, Senhor, pelo caminho eterno, o caminho bom, o caminho da justiça. Sabe que o melhor antídoto para nós evitarmos e para nós quebrarmos um coração duro chama-se reconhecimento. É reconhecer que o nosso coração está meio durinho mesmo. Falar, Senhor, quebranto o meu coração, quebra ele. Eu quero ele amolecido. E Deus vai começar a agir no teu coração. A Bíblia fala em Tiago que se a gente não tem sabedoria, peça porque o Senhor dá liberalmente sabedoria. Ora, se Deus dá sabedoria, você pode pedir também Senhor quebranto. Agora, Ele dá os mecanismos também. E um dos maiores mecanismos que Deus dá é a palavra dele, a Bíblia. Leia a Bíblia, a palavra de Deus. Ele é o maior agente que vai quebrantar o teu ser. Amém? Isso, eu estou me lembrando agora, eu vou terminar agora mesmo, não vou falar mais porque já está vencendo o nosso tempo. Mas de haver uma música que eu cantava na minha infância. Meus pais cantavam, a minha igreja cantava, na minha época, lá do passado, quando eu era criança. diz assim, só o poder de Deus pode mudar teu ser, quebrantar teu ser. A prova que eu te dou, Ele mudou o meu, não vês que sou feliz, seguindo ao Senhor, nova criatura sou, em Jesus. Só o poder de Deus, através da palavra dele, pode mudar teu ser. predisposição a se endurecer. Mas esses agentes que vêm, tanto de fora, como de dentro, nós vamos lutar com eles. Com o poder da palavra, com o poder da adoração, com intimidade com Deus, e com reconhecimento. Você vai ficar sensível quando Deus fala, olha teu coração. Por isso nós começamos, e vamos terminar com o versículo que a gente começou. Sobre todas as coisas que tu deves guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem a fonte para a vida. É isso aí. Deus falou muito comigo hoje. Está falando e vai falar, e com você também, eu creio. Amém? Nós vamos agora para o nosso intervalo, e vamos voltar daqui a pouco mais com você. Amém? Bem, nós estamos de volta com você, nós vamos orar neste momento. Antes de nós orarmos, só quero te dizer que nós estamos com uma página para você acessar e conhecer um pouco mais sobre o Ministério Abrindo a Bíblia. Se você tem um Face, você pode entrar e só digitar Abrindo a Bíblia. Você já vai estar na nossa página para você ver o que acontece. Nós vamos procurar colocar também ministrações para você poder estar conectada conosco, curtindo, comentando e compartilhando também. Tá bom? Nós vamos neste momento orar porque nós cremos no poder da oração. Vamos orar com a Jamile pela sua causa, com a Maria Lúcia pela sua causa, com a Gilberta, com a Irene que está passando com uma depressão e nervosismo, pela saúde da Maria Dolores, com a Araci para que Deus venha abençoar a sua família na área financeira, com a Cíntia pelo seu pai que sofre com alguns problemas sérios, mas tem dificuldade com o diagnóstico. Vamos orar com a Maria para que o Senhor venha acalmar o coração, pois por ter passado ela passou por alguma coisa ou ela foi ofendida. Mas sabe Maria, é um pecado que alguém cometeu contra você, mas se você não perdoar, é um pecado que você deixa ficar na tua vida. Então nós não podemos pelo pecado de alguém também ter um pecado. Não temos esse luxo. Nós temos que pedir a Deus força para perdoar, tá bom? Vamos orar com a Lidiane para que o Senhor venha ajudar numa causa judicial. Amém. Nós vamos orar por você e também por uma cura. Orar pela Eliana, pelo seu esposo, libertação também dele e da filha. Orar com a Osana do Rio de Janeiro com uma causa de trabalho, uma porta de uma causa judicial, uma porta de emprego, com o Fernando lá de Maranhão que ele tem dificuldade com alguma área que ele precisa de libertação. Vamos orar com a Nazaré pela vida do seu neto que é o Renan, a Isaura que é de oração pelo Lucas, vamos orar também pela Sueli, pela libertação do Dêner, vamos orar com a Mari, pelo Diego, ele foi roubado a sua moto e vamos orar também pela socorro que ela pede pelo Luiz Zito que precisa de oração pois precisa de salvação, é o amigo dela. Vamos orar por essas pessoas aqui mencionadas crendo no poder de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora e colocamos diante da Tua presença, Senhor o Renan, colocamos diante da Tua presença, Pai, este esposo, Senhor, que precisa, Pai, ser liberto, que é o esposo da Eliana, lá de Macaé, no Rio de Janeiro. Nós oramos, Senhor, pela vitória na causa judicial da Osana. Nós oramos e apresentamos a Ti, Senhor, nesta causa. Apresentamos esse filho, apresentamos, Senhor Jesus, essas pessoas aqui que estão precisando, Pai, a saúde da Luzinete, colocamos nas Tuas mãos, esta causa, a Araci, Senhor, a Sua causa financeira. Nós colocamos, Pai, cada um aqui, a Jôce, Senhor, colocamos a Jamília, a Maria Lúcia, a Gilberta, colocamos a causa da Socorro Valério, Pai, pedimos que Tu venhas tocar aqui no amigo dela, que é o Luiz Zito, que precisa, Pai, de salvação e libertação. Nós oramos, Pai, que Tu venhas restabelecer, Senhor, ao Diego, aquele objeto que foi roubado dele, que ele usa para trabalhar. Senhor, venha agora dar a ele a solução, Senhor, em nome de Jesus. Nós te pedimos, Pai, ajuda, fortalece, abre portas, Senhor, abre portas de emprego para o Lucas, Senhor. Nós oramos e pedimos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Venha estar com a Lidiane, Pai, nesta causa que ela está ali com ela na justiça. Senhor, dá vitória e cura também a ela. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus, por todos aqui apresentados. E nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Fique na paz, fique na graça e até nosso próximo programa, se Deus permitir. Amém.